Bom pessoal, retomando aqui o nosso projeto, vamos agora fazer, antes de iniciar aqui a programação, antes da gente dar procedimento, né, a programação do nosso painel, vamos fazer então a parte de pesquisa do nosso site. Eu vou desenvolver aqui o código, que foi o mesmo código que eu criei no curso anterior, no curso Desenvolvendo Sites Profissionais, volume 2, que é o código de pesquisa por palavra-chave. Esse código, ele te retorna muito mais resultados na sua pesquisa, pelo fato de ele não trabalhar com uma string completa, ele trabalha com strings separadas. Se você pesquisa, por exemplo, computador, core i7, ele vai pesquisar por computador, se ele não encontrar nada com o computador, ele vai para core. Se ele não encontrar nada com core, ele vai para i7, porque ele pesquisa por palavra-chave, separado por espaços. Então, se eu pesquiso computador core i7, ele vai separar cada um pelos seus espaços. Então, eu vou ter três palavras-chave para eu estar pesquisando. E eu adiciono bind values dinâmicos através de cada um. Então, eu tenho três, eu vou fazer um for, resgatar um por um em cada índice seu. Então, vai ser o bind value, por exemplo, vamos supor aí, busca, busca e com o índice do for. Então, busca zero, busca um e busca dois. Então, ele vai fazer um bind value específico para cada valor que eu passar aqui. Então, eu vou fazer uma pesquisa normal e eu vou acessar a página de busca aqui. Lá na nossa página de busca, aqui, computador, descolocar o C, visit.php, www, loja, curso, pages. Eu ainda não tenho e eu vou criar, então, aqui, o busca.php. Eu vou estar criando... eu vou programar aqui, pessoal, com o Notepad++, mas, porque ele tem uma interface aqui mais escura e fica melhor de eu trabalhar aqui, tá? Pelo fato de não danificar a visão aqui. Então, vamos continuar aqui. Esperar carregar aqui, rapidão. Update, não. Então, aqui eu vou digitar qualquer coisa que eu vou salvar lá dentro da nossa pasta. www, loja, curso, pages, eu vou salvar como busca.php. Então, agora, no momento em que ele acessar, ele vai ter só aquilo que eu digitei aqui, só de exemplo, né? Só para eu poder salvar, porque ele não salva se não tiver nada escrito. Então, eu digitei isso aqui e ele está aparecendo aqui já. Então, a primeira coisa a se fazer é... Eu vou primeiro fazer o código, tá? E depois a gente faz a estrutura para exibir os resultados. Então, vai ser o seguinte. Vou já abrir aqui o PHP. Fechei o PHP. Eu vou verificar primeiro se a pesquisa que o cara fez, ela está em branco ou não. Se ela estiver em branco, então ele não pode retornar resultados, ele não pode nem pesquisar, né? Se não, isso aí é o uso de SQL sem nada, então não fica legal. Então, se o getS for igual ao vazio, ou melhor, se o getS for diferente, né? GetS for diferente que o vazio, ele entra aqui. Se não, ele entra aqui. Então, se não for, ou melhor, se for vazio, echo, ou melhor, se for vazio, o que é que eu vou fazer? Ao invés de eu dar alguma mensagem de erro, eu vou só dar um reader location... Opa! É dentro do parênteses. Header location... Pro pet. Ok? Então, se eu fizer assim, ó. Deixa eu vir aqui no index e eu vou mandar pesquisar, ele já volta pro... Repare, tá vendo? Quando eu passo o getS... Ah, é, nesse caso nem precisava, né? Porque na própria validação do index eu já fiz isso. Então, nesse caso, echo zero. Pronto, vou fazer assim. Então, aqui dentro do... Se não for vazio, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável pra eu separar aquelas palavras-chave pelos espaços, como eu falei. Eu vou chamar essa variável de explode, tá? Ela vai ser igual a explode pelo espaço no meu getS, ok? Depois disso, variável num, eu vou estar contando a quantidade de palavras-chave que foram criadas a partir da minha variável explode. Porque ela está criando um array e cada índice é uma palavra-chave. Então, eu vou contar... Cont a variável explode. Então, eu tenho um número de palavras-chave criadas. Depois disso, eu vou criar aqui uma variável busca, que ela vai ser por padrão vazio. E dentro de um for, eu vou estar incrementando essa variável busca pra ela criar os bindValues dinâmicos. Pra criar o SQL, os bindValues eu vou criar com a variável win. Então, vai ser o seguinte, ó. For, abre-feira de parênteses, abre-feira de chaves. Então, vai ser o seguinte, a variável i vai ser igual a zero. Enquanto a variável i for menor que o número de palavras-chave que foram criadas, a variável i incrementa. Então, se eu tiver criado três palavras-chave, ele vai fazer três vezes o for aqui. Três vezes o loop, né? E daí, a variável busca vai incrementar com o SQL, que vai ser o seguinte. Bom, eu vou estar pesquisando da tabela de produtos pelo título. Então, vai ser o seguinte. Título, like. Porque você sabe que na pesquisa a gente usa o like. É mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Vamos supor, tabela de post. Select all, ou melhor, título from, ou melhor, eu vou colocar all, né? All from posts where título like, aí ele faz assim, ó. Abre e fecha, é... Aspa simples, abre e fecha porcentagens. Mas aqui dentro joga a variável que tem o string para procurar no título, ok? E coloca lá o limite, coisa e tal. Então, vai ser vindo da mesma forma. O where título... Vai ser depois o where título like. Eu vou fazer um by the value busca. E esse busca vai ter um identificador que vai ser a variável i. Então, variável i. Então, vai ser busca 0, busca 1, busca 2 e por aí vai. A quantidade de palavras-chave que tiver. Se a variável i for diferente que a variável num menos 1, a variável busca vai concatenar com o espaço and. Por que se a variável i for diferente que num menos 1? É o seguinte. Se eu tenho 3, então vai ser busca 1 and, busca 2, opa, 2 and, busca 3. Beleza. A variável i menos 1 aqui vai ser o quê? 0, 1, 2. 2 menos 1 vai ser 1. Então, ele vai parar aqui. O último and que ele vai acrescentar vai ser esse. Porque o do 2 já vai ser igual à variável i. Daí, ele não acrescenta o último and, senão vai dar erro no SQL. Então, beleza. Depois de ter feito esse for, agora eu vou criar um SQL com prepare já. Vai ser o seguinte. A variável buscar vai ser igual a bd com prepare, ponto e vírgula. Select all from loja, underline, produtos, where. Where o quê? Como eu já tenho aqui título, like, plá, 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 eu só vou jogar aqui a variável busca. Where, variável busca. Só que cada um aqui está tendo seus bind values dinâmicos. Então, busca 0, 1, ou melhor, busca 0, busca 1, busca 2. Como é que eu faço para adicionar os valores referentes a cada bind value desse também dinâmico? É a mesma forma. Eu vou fazer o mesmo for, porque ele vai recuperar o mesmo número de resultados. Então, vai ser o seguinte. For, mesma coisa. Variável i igual a zero. Variável i menor, que é a variável no 1. A variável i incrementa. Incrementa. Abre de fecha de chaves. E aqui, simplesmente, eu vou setar a variável buscar, bind value. Abre de fecha de parênteses, ponto e vírgula. Que bind value? Vai ser o, abre de fecha de aspas duplas, busca variável i, né? Porque é busca 0, busca 1. Ele vai setar como, porcentagem, porcentagem, abre de fecha de aspas simples, concatenta duas vezes, com a variável explode, na variável i. Então, ele vai passar, no busca 0, a primeira palavra-chave que ele encontrou ali no explode. No busca 1, a segunda, porque ele vai acessar os índices. O explode, ele cria um array, que cada índice é uma palavra-chave. Isso eu expliquei no início do código aqui. Então, até que tudo bem. Isso daqui é o que? Pdo, parâmetro, parâmetro, opa, str, é uma string. Então, beleza. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele executar esse meu SQL. Então, variável buscar, executa. Ok? Abre-fecha de parênteses, ponto e vírgula. Certo. Agora, para eu mostrar os resultados, eu vou ter que verificar se os resultados encontrados aí no SQL, né? Se ele foi maior que 0. Se encontrou resultados com o row count. Então, vai ser o seguinte. Se, abre-fecha de parênteses, abre-fecha de chaves. Se o quê? Se buscar row count for maior que 0, ele entra aqui. Se não, ele entra aqui. Então, esse else aqui, pessoal, eu acho que ele não vai nem precisar, porque eu já vou ter essa validação lá no index, né? Então, eu vou pegar isso aqui, vou colocar fora. Então, esse comando vai ficar dentro do if, e isso aqui vai ficar fora. Então, isso daqui é o if. If, se a busca for diferente que vazio. E aqui, ele entra aqui. Então, é o seguinte. Deixa eu dar um tif de tab. Beleza. Então, se for maior que 0, eu vou fazer um loop. Vou armazenar em uma variável. Chamada de resultado. resultado vai ser igual à variável buscar fit object. E eu vou simplesmente colocar aqui, dentro de parecer um parágrafo, o título encontrado. Então, vai ser o seguinte. Vou colocar aqui o resultado título. Olha, tem uma forma aqui, que eu mostrei também no curso anterior, que é de você marcar a string que foi pesquisada pelo usuário. Eu não vou colocar, ok? Porque eu acho que não fica viável para uma loja virtual. Mas pode ser que alguém... Bom, pode ser que quem esteja assistindo esse curso e não assistiu o anterior, então eu vou ensinar aqui também. É o seguinte. Eu vou percorrer, de novo, com o mesmo for, as minhas strings. Depois de percorrer isso daí, eu vou pegar as strings que foram procuradas, ok? As strings que foram procuradas pela pesquisa. Vou substituir elas no título real que vem do banco de dados, só que elas marcadas, usando o str replace. Procure por isso, substitua por isso, nisto. Então, funciona da seguinte forma. Vou apagar isso aqui. for variável i igual a zero. Variável i menor que a variável num, a variável i incrementa. O que é que eu vou fazer, então? Se a variável i for igual a zero, então só vai ser uma vez, então marcado... Opa, tem que ser dentro ali. Dei um enter aqui sem querer. Então, a variável marcado vai ser igual a str to lower, que é transformar em minúsculo no resultado em título. Então, eu vou transformar todo o título encontrado no banco de dados em minúsculo. Depois disso, deixa eu dar um ponto e vírgula aqui, senão vai dar pau. Está certinho. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Já transformei em minúsculo. Agora, eu vou armazenar em uma variável chamada de título. O str replace do procure por isso explode. Variável i, então, pela string pesquisada, substitua por isso strong, barra strong. No quê? Nesse explode. Variável i. Ele vai pesquisar e substituir isso tudo na onde? Na variável marcado. Por que marcado? Porque o marcado, ele é setado uma vez, quando a variável i é igual a zero, ele vai ser o resultado, em caixa baixa, do resultado título, do título do nosso post. E depois, eu vou setar aqui o marcado é igual ao título. E aqui fora do for, eu só vou dar um eco em um parágrafo contendo o marcado. Ok? Opa, tem que ser aqui. Concatenar aqui. Concatenar aqui. E agora, vamos ver? Ó, estou aqui na home. Eu vou pesquisar em branco. Continuo na home. Vou pesquisar pela palavra, pela letra A. Ó, deu um sintaxe. Está dizendo que tem uma chave aqui. Busca na linha 10. Linha 10, linha 10. Aqui, linha 10. Abre chaves, fechei chaves. Ó, abre chaves, fechei chaves. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. For a variável i igual a zero, variável i igual a zero, variável i igual a zero, variável i incrementa. Abre chaves, feche chaves. Busca, concatenar aqui, ponto e vírgula. Ó, se a variável i for diferente que a variável no menos 1, a variável... Então, busca, concatenar com... Ah, esqueci da ponta e vírgula aqui, ó. Salvei. Vamos ver aqui de novo, ó. Vou voltar para a home. Letra A. Ó, desenvolvendo sites profissionais. Olha só, ele marcou a letra A ali do profissionais. Vamos ver aqui, ó. O outro, ele é o produto de exemplo, não tem a letra A. Já no desenvolvendo sites profissionais tem a letra E e no produto de exemplo tem a letra E. Então, vou pesquisar pela letra E. Ó, então ele marcou ali no exemplo, um strong no E, outro E e no E do de. Desenvolvendo também marcou o strong. Vou colocar aqui só exemplo. Então, ó, marcou ali o exemplo. Produto. Marquei lá. Desenvolvendo. Desenvolvendo exemplo. Opa, desenvolvendo exemplo. Então, exemplo. Tá lá. Desenvolvendo. Marcou ali. Sites. Ó lá. Ok? Então, beleza. Ele pesquisa pelo que tiver na string lá. Se, por exemplo, se eu fosse da forma normal, eu teria que digitar toda a string. Eu teria que digitar, por exemplo, produto de exemplo. Aí ele ia pesquisar por produto de exemplo e ia encontrar esse post. Se eu digitasse só exemplo, ele não ia encontrar porque ele não ia fazer o like, where, título, like, a minha pesquisa. Ele não ia dar certo. Como eu faço vários likes de acordo com cada bind value dinâmico, então ele acrescenta ali e já me retorna os valores. Só que agora, deixa eu ver aqui quanto tempo de vídeo aula, 18, eu tenho que colocar os resultados da forma normal. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui na minha página de erro, ó. Eu tenho essa estrutura aqui. Inclusive, eu vou tirar esse background dela, que eu achei horrível. Quer ver? Ctrl aqui, deixa eu só ver aqui. Ou melhor, vou abrir minha página de erro aqui. Vou abrir com... Com Dreamweaver mesmo. Vou abrir ela aqui. E aqui na nossa página de erro, eu tenho aqui, ó. Div class content underline erro. Eu vou abrir o meu CSS também aqui. Eu tenho aqui, ó. Ctrl F, content underline erro. Encontrei ali, ó. Então é o seguinte. Ele tem esse background. Eu vou tirar o background. Salvei. F5. E agora eu achei que ficou bem melhor. O que você está procurando, infelizmente, não está aqui. Mas não se preocupe. E temos vários produtos que você pode até gostar. Confira. Então aqui, os produtos. Ele vem com o limite já, ó. Ele vem aqui com o limite, ó. Limite 12. Só que esse limite aqui vai estar na minha função integrado àquele meu código. Então o que é que eu vou fazer? Tudo isso aqui está dentro da div, né? Está dentro da div conteúdo. Antes aqui do meu código, eu vou abrir o h1 class title. Title. Opa. Barra h1, né? E aqui eu vou jogar o... É... Sua pesquisa. Sei lá. Busca. Página de busca. Opa. Quer dizer aqui, por exemplo, letra A. Página de busca. Então não é isso aqui, não. Deixa eu ver. Ah, title page, né? Title page. Então deixa eu voltar aqui. Title. Traço page. F5. Agora pegou, ó. Só que eu não vou deixar a página de busca. Eu vou colocar só... É... Resultados da pesquisa. Ok? Aí fica legal. Resultados da pesquisa. E aí abaixo eu vou mostrar os resultados. Então, nos resultados da pesquisa, eu vou jogar essa mesma estrutura que eu tenho aqui, ó. Div class content underline erro, div id produto e div class produto box erro. Tá ok? Então eu vou pegar... Eu vou pegar isso aqui tudo, ó. Menos a... É tudo, né? É tudo. Então eu vou copiar tudo isso aqui. Vou jogar aqui. Só que aqui é o seguinte. Eu tenho aqui o while. Eu vou tirar isso aqui agora. Aqui eu não vou querer esse negócio marcado. Vou tirar isso aqui. Eu vou usar só a variável resultado título. Então aqui, ó. Vou fechar o PHP aqui. E vou abrir o PHP aqui. Que aqui ele fecha o else e não faz nada, né? Se não faz nada, não vai precisar do else. Então eu vou apagar isso aqui. Então beleza. Aqui dentro eu vou jogar aquele... Aquela estrutura que eu copiei lá. Só que como isso aqui vai estar dentro do loop, eu vou fazer assim, ó. Vou colar aqui. Ó. Colei aqui. Então aqui eu tenho... Eu vou tirar esse parágrafo. Esses parágrafos, na verdade. Vou pegar... Isso aqui. E aqui eu tenho três fechamentos, né? E aqui eu tenho o fechamento da produto box. Então eu vou pegar essas três aberturas de divs, contra o x. Vou jogar... Antes do get ali de tudo, ó. Joguei aqui. E eu vou colocar esses três fechamentos depois desse código também. Então eu vou colocar aqui. Tudo isso aqui é loop. Então... Shift tab aqui. Apaguei os espaços. E aqui eu tenho aquele código de selecional. Só que aqui eu não vou querer essa seleção. E aqui também eu não vou querer isso aqui. E todo esse PHP que tem aqui dentro, eu vou estar substituindo pelo PHP referente ao resultado da pesquisa do cara. Então... O link da... O link da... Da imagem aqui... Peraí. H-Rif... O fechamento aqui está na onde? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Taito... 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 Parece que até não tem o fechamento aqui, né? Da... Deste link, ó. Ah, não. Ele envolve tudo isso aqui, tá certo. Então, aqui fecha esse link aqui, ó. Essa âncora fecha aqui embaixo. Então, beleza. O link vai mandar para a barra produto. Pegue a peco pet, barra produtos. Produto, né? Barra. E aqui eu vou dar um eco. Eco. Na variável resultado no slug desse post. Aqui, o título vai ser resultado título, né? O Taito, né? Então, vai ser resultado... Resultado... Taito... Ok? Resultado Taito. É... Deixa eu ver o que mais. Aqui eu tenho a imagem. Vai... EcoPath, barra produtos, que é a pasta, barra... Aí vai... Campos... Só que aqui é IMG padrão. Então, nesse caso vai ser resultado IMG underline padrão. Título... Mesma coisa. Resultado Título. Então, resultado Título. Só que aqui é variável resultado acesso ao título. Hum... Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui ele vai dar um eco no título de novo. Só que agora vai ser o resultado Título. E... Aqui no valor total vai ser resultado... Valor underline total. E ele faz o number formate. Aqui, para adicionar no carrinho, eu pego a pecoPath, barra carrinho, barra adicionar, barra... Aqui vai ser o resultado... E D. Tirar esse colchete daqui. E agora já está tudo trocado pela variável resultado. E agora já está mostrando. Então, se eu vim aqui e pesquisar pela letra A, eu só tenho o desenvolvimento... Só que aqui deu um probleminha. Por... O valor ali não está mostrando. Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver... Por... Number Formate... Pega a peco. Number Underline Formate. Resultado, valor... Ah, é valor atual. Valor underline atual. Não é valor total. F5, está lá. Ok? Agora pegou certinho. Então, aqui ele está acessando a página de... Da página single. Ele está acessando o adicionar carrinho. Deixa eu tirar daqui também. Pesquisar aqui agora por letra E, que tem os dois resultados. Então, ali eu já mostro os resultados da pesquisa. Ok? Então, beleza, pessoal. O que mais que eu posso estar fazendo aqui? Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Antes... Do... Antes aqui do... Do código também. Abaixo do título. Deixa eu ver se funciona. Parágrafo. Id. Aviso. Parágrafo. Deixa eu digitar qualquer coisa aqui. Deixa eu só ver se pega. Então, aqui ele está pegando. Vamos ver mais uma coisa aqui. Então, aqui ele tem serial count. Então, eu vou pegar esse parágrafo. Eu vou jogar ele aqui. Echo. O parágrafo. Com o id. Aviso. Está antes do loop ainda. Então, F5. Só que aqui ele só mostra até aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se antes ele mostra. Então, aqui está não. Aqui está dentro da div produto. E se eu pegar essa div produto... Ó, vou fazer o seguinte. Vou apagar daqui. Vou apagar daqui. Aqui vai ser echo no parágrafo. Opa. Echo no... Ou melhor. Direto aqui é echo no parágrafo. Depois, echo na div id. Deixa eu ver se é produtos ou se é produtos. É produtos. Então, produtos. Fechei aqui. Fechei a div. Então, antes ele mostra a div. E depois ele mostra o produtos. Porque a produtos, ele acompanha o tamanho do... O tamanho da div. Ele vai aumentando com relação ao tanto de resultados encontrados. Então, eu mostrando o parágrafo antes, pode ser que ele fique maior. Então, olha lá. Está vendo? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Resultado da busca. Então, vai ser o seguinte. Sua pesquisa retornou buscar row count resultados. Então, se foi 2, sua pesquisa retornou 2 resultados. E posso até fazer o seguinte. Aqui eu vou jogar um B barra B. Salvei aqui. E a F5, sua pesquisa retornou 2 resultados. Então, está beleza. O que mais que eu ia fazer? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo aula. 27. Bom, como já está em 27, o seguinte que eu vou fazer aqui. De primeira, não vai estar muito visível. Pelo fato de não ter muito post ainda cadastrado no site. Mas eu vou colocar aqui já a paginação. Que eu já tenho pronta nas páginas de subcategoria e categoria. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar o mesmo código que eu tenho lá. Então, eu vou abrir. Vou voltar aqui. Pages. Categoria mesmo. Aqui a categoria. Vou abrir aqui com o meu Notepad++. E antes do código aqui. Eu tenho aqui início máximo. E eu tenho a variável página. Então, eu vou copiar esse código aqui. Pega os posts de referência. Então, está aqui. Está aqui. Então, antes do SQL. Deixa eu ver aqui. Ele termina de concatenar. Deixa eu ver. Select all from load products. Depois de tudo isso. Deixa eu ver. Qual é a busca? Ah, é isso mesmo. Então, aqui é o seguinte. Antes. Antes aqui dessa variável. Antes desse SQL. Eu vou jogar aqui. Então, deixa eu dar um tab aqui. Então, pg igual reset get página. Int HTML entites. No get página. Se não, vai ser a página 1. Máximo de 9. Início é página vezes máximo menos máximo. Select where. Select é o formulo de produtos. Where busca limite. Variável início, vírgula variável máximo. Então, beleza. Aqui eu já tenho o código. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Deixa eu só ver se já está funcionando aqui. Se eu não dar nenhum erro. Falei para a página de busca A. Pesquisei. Um resultado. Então, não deu erro nenhum. Só que agora. Eu vou pegar. Aqui na página de categoria. Eu tenho aqui. O paginator. Eu vou copiar essa div paginator. Ela está depois do content produtos. Está dentro do content produtos. Content produtos está aqui. Eu vou jogar aqui. O paginator. Então, aqui é o seguinte. Vai ser o mesmo SQL. Então, eu vou ter que refazer aqui. Então, tem que ser o mesmo SQL. Deixa eu só ver aqui. Eu já jogo a busca. Eu faço os byte values. Então, eu vou ter que fazer os byte values. Vai ser o seguinte. Então, aqui vai ser o mesmo select. Eu vou pegar isso aqui. Select. Nesse caso, pode ser assim. Select. Select id. From loja produtos where. Where o quê? Where busca. Ok? Então, como é a variável busca. Eu vou ter que novamente fazer essa parte aqui do código. Que é criar os byte values. Eu vou copiar isso aqui. Vou jogar aqui abaixo. Só que aqui eu tenho o SQL has. Deixa eu dar um shift tab aqui. É o seguinte. SQL has. Vai setar os byte values. Então, busca a variável i. Vai ser igual ao que ele encontra. A pesquisa no explode variável i. Que é a palavra-chave. Depois, SQL has. Vai executar. Só que ele não vai passar parâmetro nenhum. E o resultado vai ser o SQL has. No row count. Então, aqui já está certo. Pages igual a seio total. Aqui já está certo. Links. Aqui. Está certo. Pages. Pags. Aqui. Categoria barra. Pegar categoria. Só que nesse caso não vai ser categoria. Eu estou na página de pesquisa. Então, eu vou mandar para. S igual a pesquisa. Ó. Eu já estou aqui em 32 minutos de vídeo aula. Eu vou dar uma pausa aqui. E eu vou continuar na próxima aula. E a gente já. Depois de terminar essa fase. A gente já passa para o pé neutro. Ok?